Olha a situação que está a Avenida Campo Grande aqui no bairro Olímpico Essa foi uma denúncia, uma reclamação de uma das moradoras aqui da rua da Avenida Campo Grande E a gente veio para mostrar e conferir realmente a situação que está Vocês podem ver que a rua está assim, cheia de buraco, cheia de água, enfim, cheia de crateras E essa situação, de acordo com os moradores aqui, apesar deles não quererem falar com a nossa equipe de reportagem Segundo eles, a rua está praticamente intransitável E eles estão reivindicando, cobrando que a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, dê um pouco mais de atenção para eles Pois é uma rua que é bastante movimentada e, como eles disseram, paga os seus impostos E estão cobrando somente aquilo que tem por direito Então a Prefeitura Municipal, de acordo com as informações, não veio por aqui ainda, não passou por aqui Não recuperou essa avenida ainda e ela está assim como vocês estão acompanhando as imagens Realmente, alguns trechos aqui fica-se impossível de passar com o veículo De motocicleta ainda consegue-se passar, de bicicleta a pé Agora, de veículo, o risco de passar por aqui é ter um prejuízo Acabar quebrando o veículo, enfim, danificando quem passa por aqui o seu carro Então fica a reivindicação, a cobrança da população aqui do bairro Olimpo Especificamente da Avenida Campo Grande, aqui no município de Rolim de Moura Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV